Estamos na Câmara Municipal do município de Lagoa do Sítio, mais precisamente aqui no plenário da Câmara Municipal, ao nosso lado está o vereador, presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Itamar Reis. Itamar, vamos iniciar essa entrevista comentando o relacionamento entre os poderes. Prefeitura e Câmara, Legislativo e Executivo, estão trabalhando juntos em harmonia aqui no município de Lagoa do Sítio, presidente? Com certeza, nós trabalhamos, eles são independentes, mas são armônicos entre si. Então, nós trabalhamos com a união, com o Executivo e Câmara Municipal, para que nós possamos conseguir algo junto ao governo estadual e ao governo federal. Muito bem, Itamar. Você que conhece bem os problemas aqui do município, aproveitando aí, você lembrou aí o governo do estado, que pedido você renovaria de uma necessidade maior aqui do Lagoa do Sítio? Que pedido seria lembrado ao governador Elton Dias para que ele destine essas ações aqui para o município? Primeiro, a nossa reforma na nossa API. Boa, bem lembrado. É, a API, isso é necessário, realmente, para que nós possamos ter um trânsito melhor entre Lagoa do Sítio e Valença. E o segundo, mais calçamento para o nosso município, porque nós estamos muito carentes, realmente, de calçamento para o nosso município. Mais investimento em infraestrutura aqui no município. Infraestrutura, por exemplo, a reforma da nossa... a continuidade aqui do prédio da Prefeitura Municipal, que é importantíssimo para o nosso município. Sem dúvida. A construção do nosso estádio de futebol, que nós não temos aqui, e o aquário transportivo que não existe no município da município. Bem, Itamar, com relação ao regimento interno da casa, claro que também com a lei orgânica do município, tem sido feito um levantamento, um estudo, para adequar essas leis à realidade atual, presidente? Já estamos com o advogado contratado para que nós possamos fazer a maior reforma do regimento interno da lei orgânica do município. Muito bom. Isso aí vai dar celeridade aos trabalhos, né? Com certeza. Itamar, 2018 é um ano de muitas expectativas, né? Temos aí a Copa do Mundo se aproximando, o povo brasileiro é esportista, gosta de futebol por natureza, mas também vem as eleições, que é de suma importância para o povo brasileiro no momento em que o país atravessa uma crise política imensa. Qual a sua mensagem ao povo de Lagoa do Sítio para um futuro melhor, um futuro mais promissor, focando aí as eleições que se aproximam? Primeiro, tem muitos juízes para pensar em quem vamos votar, né? Teve pensamento, nós temos aí a prisão do Lula, que foi um grande golpe da justiça brasileira, um grande líder que é o Lula, e com certeza eu acredito que ele será ainda candidato e será presidente do Brasil. E, juntamente com ele, o Elton Dias, que vai renovar o seu mandato, e vamos fazer as bancadas federal e estadual. Agora, temos que pensar na mudança, não votar nesses que foram contra a maior democracia que esse país foi provada, porque o Lula veio para realmente organizar esse país. E organizou, deu de comer aos pobres, deu o direito de um pobre andar de avião, de ter uma moto, de poder fazer um empréstimo no banco, e deu a cidadania ao povo brasileiro. Isso está sendo tirado dele agora no golpe, de forma o golpe da história, realmente do país.